e eu só olha só conectei ela ali ó aberta agora para fazer o teste aqui na máquina mesmo alguns aí liga lá na tomada também pode tá mas como eu já tenho quase certeza que ela vou fazer aqui mesmo e a máquina tá lá na posição cintrifuga tá vou por na tomada aqui não ver como que ela tá reagindo olha aí ó pessoal ela não girou ó ó para que aparece tá travada mesmo não a girada nela aqui vamos ver olha agora ela girou tá vendo ela mesmo ela trava tá travada olha só olha aí agora ela voltou normal mas ela tá travando ela tá travando ou ela tem água lá dentro do sistema dela ali pessoal no rotor dela vou ver se eu consigo sacar esse rotor aqui para ver se eu consigo manter essa mesma bomba que se não vou comprar outra só consegui aqui é descolar essa partezinha aqui dela nas beiradas se você consegue ver aqui e aí com a chave de fenda eu consegui fazer esse movimento assim ó mas tem que ser com cuidado estava conseguindo até na mão mesmo aí eu só fiz agora eu só fiz ganhar esse movimento aqui ó peguei aqui ela só tô lá dentro ó e eu vou abrir aqui ó ó e olha aí e tá vindo toda minha pessoa tá vendo nós vejo como ela tá toda molhada lá dentro pessoal ó e já tá toda molhada Não é nem que ela trava, pessoal Acho que é essa água aí que está Prejudicando o funcionamento dela Vou dar uma secada geral aqui E vou ver como que eu vou Fazer uma vedação aqui, pessoal Talvez vou passando uma graxinha aí Para ver se resolve Mas é bem fácil aí de abrir, pessoal E ele mesmo puxa Ele tem tipo um imã Olha só Só vê a posição direitinho dele Para depois você não ter problema Beleza? Daqui a pouco eu volto, pessoal Pessoal, muita sujeira, pessoal Olha só o tanto de sujeira que tem aqui Areia Isso aí interfere aqui Provavelmente essas coisinhas aqui Estavam travando também ele Essa sujeira aqui, pessoal Lá embaixo também tem Vou só dar uma limpeza geral nele aqui Acho que vai resolver isso aí Vamos ver Beleza? Pessoal, fiz uma boa limpeza aqui Sequei bem aqui Lavei tudo aqui também Passei até um álcool isopropílico aqui nessa Onde é o imã aqui Onde é o imã aqui Aqui também dentro E aí passei uma graxinha só aqui no eixo aqui E do outro lado aqui também Só beirando o eixo Agora vamos encaixar no lugar, pessoal Desencaixar ele aqui Essa tampa aqui, pessoal Vocês não põem nada aqui vedando, não Eu acho que ela já foi feita Para entrar água aqui nessa galeria Talvez seja uma forma de resfriar Alguma coisa Veja que aqui tem esses Essas coisinhas aqui Que já é para Talvez a água passar mesmo Para lá, para a galeria Só não pode entrar dentro aqui do Rotor, beleza? Vou encaixar ele aqui Assim que você encosta Ele já puxa Deixa eu ver só se a borrachinha ali Está centralizada, tá? Aí, pessoal Basta você empurrar ele aqui Ó, encaixou Ele faz até um barulhinho Ó Aqui que eu falo Que ele fica levantadinho mesmo Tá? Beleza? Encaixou aqui, pessoal Ótimo Está encaixadinho aqui Agora, pessoal Vou testar ela aqui Vou conectar ela de novo aqui Fazer o teste aqui, pessoal Vê se ela vai girar legal agora Vamos ver aqui Vou pôr na tomada aqui Vamos ver Opa Show de bola, hein? Olha Não está fazendo nem barulho Quase, pessoal Ó Não está apresentando Travamento mais, pessoal Ó Ó Tá vendo? Parece que o problema foi resolvido Agora eu vou fechar ela E instalar ela aqui, pessoal Beleza? Pessoal O fechamento dele aí Nessa posição, tá? Parte amarela Para cá E a saída de água Qualquer coisa Você vai lá na máquina Lá Posiciona aqui Esses encaixes Que vai lá Com o parafuso grande E ver se ele está Posicionado certo, pessoal Lembrando que são Esses três Parafuso grande Vai lá Já conectando Com a máquina, né? E aqui Para o fechamento Nós vamos usar Esses três aqui Philips Então Posicionado aqui Só nós encaixar Beleza? Agora eu vou pôr os três Parafusos aqui, pessoal Menos esses três grandes Que já vai Ficar lá na Na máquina lá Beleza, pessoal Já fechei aqui Com os três Parafusos Philips Tá? Apertei legalzinho Não pode apertar demais Também que pode Espanar aqui, pessoal Só dá aquele Achego bem mesmo Agora vamos encaixar Ele vai nessa posição Aqui, pessoal Ó Tá vendo aqui? Esse aqui vai aqui No parafuso Beleza? Vamos lá, então Encaixando aqui, ó Fica bem assim Aqui é o fiozinho Dei que nós vamos Encaixar daqui a pouco E aqui vai Esse parafuso Maiorzinho Outro parafuso Vai aqui, pessoal Beleza? E tem um que vai Aqui embaixo Vai bem aqui Embaixo Pessoal Beleza, pessoal Agora eu só vou Apertar aqui Com alicate Depois eu venho Mostrando aí Para vocês O funcionamento De encaixar também Essa mangueira Aqui no lugar Pessoal Já apertei Aqui os parafusos Na hora que você Apertar Repara se ele Vai chegar Bem aqui, ó O branco Aqui com essa parte É sinal Que ele está No máximo Já Todos os parafusos Você nota isso aí Eles ficam Apertadinho Beleza? Agora o que nós Vamos fazer, pessoal Vamos encaixar Essa mangueira Aqui Vamos mudar Aqui a posição Colocar aqui Na posição certa Nós vamos encaixar A mangueira, pessoal Essa mangueira Aqui, ó Ela vai aqui Lembra? Encaixar ela aqui Não é difícil Maravilha Foi bonito Vamos pôr aqui A presilha Só abrir ela aqui Maravilha Maravilha, pessoal Já está no lugar Lá A presilha Os fios Né? Esse azulzinho Aqui, pessoal Na parte de cima E esse marrom Aqui embaixo Beleza, pessoal? Ok Boba instalada ali Agora eu vou virar A máquina Para nós Ver o funcionamento Dela se normalizou Beleza? Pessoal Vou pôr um pouco De água Nela aqui, ó Tá indo água Lá dentro Dela Tá vendo? E aí eu vou ligar Ela para ver Se ela vai Deixa ela encher Um pouco ali, pessoal Só para ver O funcionamento Da Da Bomba Lembrando Que ela está Aqui na Posição Cintrifuga Que é onde Aciona A bomba Dela Tá indo água Ali Pronto, pessoal Já tem água Suficiente Ali Vou ligar Ela aqui Agora, pessoal Vamos ver Se a bomba Vai funcionar Legal Peraí, pessoal Deixa eu ajeitar Aqui Parece que vai Funcionar Vem Olha aí, pessoal A bomba Tá Jogando Lindo Maravilha Problema Resolvido, pessoal Foi só fazer a limpeza Lá da Thermobomba Secar Legalzinho Colocar o Rotor Novamente Aí, ó Não precisou Trocar A Thermobomba Beleza, pessoal? Funcionando Tá uma Maravilha Então, é isso aí, pessoal Esse era o vídeo De hoje Se gostou Já deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Com todas as notificações E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.